Opa, então vamos lá, Bruno aqui com você em mais uma aula, e essa aula aqui a gente vai falar de uma coisa que é muito importante e que pode elevar o teu resultado para outro nível, fazer você vender muito mais, que é Remarketing. O que é fazer Remarketing? Remarketing é você anunciar novamente para alguém que já teve algum contato com a sua oferta em algum nível. E a gente pode fazer vários níveis de Remarketing para poder ir atrás daquela pessoa que ainda não comprou da gente ou até de alguém que já comprou da gente e a gente quer que ela compre de novo, a gente quer que ela compre novos produtos, a gente quer que ela compre uma oferta diferente do mesmo produto da gente, então tem uma infinidade de formas, de jeito da gente abordar essa pessoa por outras formas de comunicação diferentes, outros ângulos de comunicação diferentes e você conseguir extrair ainda mais resultado daquele público lá, beleza? Então vamos aqui para você ter uma ideia de como que a gente pode fazer esse Remarketing. Digamos que você tenha lá o seu funil, a gente já botou aqui, com uma pré-pre-cell, vou melhorar aqui minha letra que a produção já me alertou, uma pré-pre-cell levando para o advertorial, no advertorial ele vem aqui para a página de venda, na página de venda ele tem a opção de vir aqui para o checkout e pode virar de fato lá um comprador nosso, tá? Digamos que você tenha essa estrutura de funil aqui na sua divulgação. Quais são as possibilidades de Remarketing que a gente pode trabalhar aqui? A gente pode trabalhar Remarketing em todas essas etapas do funil, por exemplo, eu posso subir uma campanha para todas as pessoas que chegaram a ver a minha página de venda, mas não viraram compradores. Essas pessoas aqui já chegaram até o final da nossa oferta, faltou só um empurrãozinho para ela comprar de você. De repente eu subo uma campanha para quem chegou até aqui e não virou comprador, abordando alguma ótica do produto, falando sobre uma objeção que de repente o funil não está quebrando tão bem e tentando fazer com que essa pessoa vá até o final do funil e vire compradora. Ou então a gente pode fazer aqui um advertorial, de uma pessoa que chegou, desculpa, um Remarketing de uma pessoa que chegou na advertorial, mas não veio, por exemplo, até o checkout, ou não veio até a página de venda. A gente vai pegar, subir uma nova campanha para a pessoa que só veio até aqui no nosso funil e usar argumentos novos de comunicação, argumentos novos de venda, para fazer com que agora sim ela siga lá no funil com essa abordagem nova que a gente fez. Então você pode fazer um Remarketing específico de quem chegou lá até o final do seu funil e não comprou e tentar fazer com que essa pessoa compre de novo. Ou você pode fazer um Remarketing de cada uma dessas etapas. Você pode anunciar para a pessoa que veio até aqui na pré-pricial, mas não foi para a advertorial. E aí você faz uma comunicação que faça, finalmente, ela vir até aqui. Depois você anuncia para a pessoa que veio até a advertorial, mas não viu a página de venda. E aí você faz uma comunicação nova para ela e, de repente, você conseguiu fazer com que ela venha até aqui. E assim, sucessivamente, até ter uma campanha de Remarketing que leve a pessoa até o final lá do teu funil. Isso aqui são campanhas que, normalmente, você consegue ter um investimento menor falando com aquele público lá e usando alguns argumentos de vendas diferentes para fazer eles andarem no seu funil. E um tipo de Remarketing muito específico que pouca gente usa no nosso mercado, mas é poderosíssimo, é o seguinte, imagina de todos esses públicos aqui, o público de quem viu até a pré-pricial, quem viu a advertorial, o público de quem viu até a página de venda, quem viu até o checkout e o público que comprou. Responde aí para mim na tua cabeça qual desses públicos aqui é o mais valioso para a gente, é o público que já deu a maior prova para a gente de que ele confia no nosso trabalho. Qual é? Então, se você pensou aí que é o público de compra, você está certo. Esse público aqui já confia no nosso produto, já confia na nossa oferta e já deu o maior voto de confiança que ele poderia dar, que é virar um cliente nosso. Então, se a gente tem um produto que entrega resultado, um produto que faz a pessoa chegar naquele estado desejado dela, essa pessoa já é uma pessoa com quem a gente pode falar de novo para tentar ofertar outras coisas para ela. Uma vez que ela se tornou uma compradora da gente, aumenta muito estatisticamente a chance dela continuar comprando da gente, se a gente tem uma oferta ali que é respeitosa, que faz ela chegar onde ela quer, que gera o resultado que ela estava esperando. Então, um remarketing que é poderosíssimo e que pouca gente faz, é o remarketing para comunicar direto com quem já é o nosso comprador. E aí, o que eu vou comunicar com essas pessoas? Eu posso comunicar um novo produto que faça sentido numa esteira de produtos que eu estou vendendo para ela. Por exemplo, se eu estou vendendo um produto lá de maternidade, que é uma capa para cobrir o carrinho do bebê, para o bebê não ter contato com doença, com germes e bactérias. Se essa pessoa já comprou daqui, possivelmente essa mãe já comprou da gente, a gente pode vender para ela uma mamadeira, a gente pode vender para ela um livro que ensina ela a fazer uma alimentação saudável dentro de casa para o filho dela, e uma série de coisas aí de produtos que possam ter a ver com o ambiente de maternidade, o ambiente de primeiro filho, primeira infância e tudo mais. Então, esse público aqui também é um público super importante para a gente conseguir trabalhar com ele, a gente pode fazer remarketing inclusive para compradores. Isso aí pode tender a aumentar lá o que a gente chama de lifetime value, que é o valor que um cliente tem para a gente. Então, fica com isso em mente, existem várias formas de fazer remarketing, remarketing é uma ferramenta poderosa, sempre tenha em mente quando você olha para o funil, separar aquela verba de uma, essa verba aqui eu vou usar para a verba de remarketing, de repente para quem chegou até o final do funil e não comprou, quem viu a minha página de venda e não comprou, ou até fazendo essas etapas aqui devagarinho, se você for conseguindo empurrar essa pessoa para frente no funil, até ela chegar lá na etapa de compra propriamente dita, que é o que mais interessa para a gente aqui no caso. Beleza? Então, isso é a forma de você pensar remarketing, você pode voltar a comunicar com a pessoa independente de qual ponto que ela está no funil, e aí você vê qual é a abordagem estratégica que mais funciona, outro ponto de vista que mais funciona, quebrar uma objeção que está sendo importante para ela naquele momento, e ela consegue andar para frente no funil e finalmente efetuar a compra. Então, essa é a forma de pensar remarketing, comunicar de novo com uma pessoa que em algum momento já teve contato com a nossa comunicação, com a nossa oferta. Beleza? Então, vamos aqui para a tela do computador, que eu vou te mostrar na prática, lá dentro do Gerenciador de Anúncios, como você faz para subir uma campanha de remarketing. Beleza? Então, a gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço.